Olá pessoal do Itapitininga e região, tudo bem com vocês? Sou o Fábio da Liberatura, trabalho com excursão de compra e toda a nossa excursão é para aqui no posto do lago da Araçoiaba aqui, você fala com o Pedro aqui, você almoça, você bem recebido o banheiro sempre bem limpinho, um ótimo atendimento e eu vou mostrar pra você o buffet que tem ali que é uma delícia, top da galáxia então você de Itapitininga e região, estiver passando a Raposa Vale chega aqui no posto aqui, procura o Pedro, você vai ser bem atendido eita glória, vamos almoçar meu povo então pessoal, já estou aqui dentro do estabelecimento aqui já, do restaurante aqui você tem uma variedade de guluzema que é o top da galáxia e agora vou mostrar pra você o Xanay eita glória, então você está passando de Itapitininga e região aqui na Raposa para aqui que vai ser uma benção vou mostrar pra você que é isso, chega aqui, tudo bom irmão? você chega aqui, tem uma benção aqui pra cuidar de você vou mostrar o buffet pra vocês aqui ó olha só comida 100% caseira, vem pra cá vem pra cá, Lago da Araçoiaba, eita glória Lorde da Araçoiaba, eita glória, vem pra cá